Bom, vamos lá galerinha, gravando pela vigésima vez Porque toda vez eu acabo esquecendo de falar alguma coisa E eu termino o vídeo e esqueço de falar Enfim, dessa vez vai, vamos lá Bom, vou dar um resumo pra vocês aqui das batalhas do Bomberman até hoje Falar pra vocês o dia da semifinal e falar pra vocês o dia da final Nesse vídeo, certo? Então vamos lá pro resumo E antes de ir pro resumo, queria pedir desculpa se tá um chiado muito ruim no microfone Alguma coisa, porque tá uma chuva muito brava aqui E tá atrapalhando um pouco a gravação Na verdade eu não poderia esperar mais pra gravar esse vídeo Porque eu já esperei bastante e ainda acho que eu esperei muito Então, vamos lá Primeiramente eu queria concretizar que o atual vencedor do torneio Bomberman Da primeira edição foi o Vazir, que veio lá do Blue Ou seja, ninguém do Orange ainda Na competição oficial de Bomberman do Mundo, o Orange foi campeão Bom, essa segunda edição eu fiz Em comemoração ao meu 1 ano de Orange Então eu comemoro 1 ano e vocês ganham presente em pontos Em pontos ou item, vocês que vão escolher E sem mais delongas então, vamos lá Bom, no dia 1 Na primeira batalha a gente teve a Rina Contra o Pintinho, contra o Shanks e contra o Kalam O vencedor foi o Pintinho 2, teve o Folo, Shanks, Baquetes foi o musicista O vencedor foi o musicista 3, Folo, No, Caraca, Moleque e o Zé O vencedor foi o Zé Batalha 4, No, Folo, Shanks e Rina O vencedor foi o No Batalha do dia 2 1, Gatorque, Skull, Mística e Bruce Nin O vencedor foi o Gatorque Batalha 2, Bruce Nin, Folo, Baquetes e Fuga O vencedor foi o Fuga Batalha 3, Dodô, Baquetes, Gui, Kushina O vencedor foi o Baquetes 4, teve o Folo, Shory e o Winchester E teve o Dachou também, que eu esqueci de anotar Mas o vencedor foi o Dachou Dia 3, a batalha 1 Dia 3 inclusive que foi a batalha de ontem Teve o Shory, o Tim, o Olhou e o Sweeps O Tim na primeira participação aí já cravou a sua vaga na semifinal Batalha 2, teve o Sweeps, Zan, Vênis, Caraca, Moleque O vencedor foi o Caraca, Moleque Batalha 3, Vênis, Rina, Lâmpada e Shory O vencedor foi o Vênis Batalha 4, teve o Rai, o Shory, o Folo Pela vigésima participação, já pode pedir música E Rina O vencedor foi o Shory Bom Vou mostrar pra vocês como tá a tabela aqui por enquanto Esses são as pessoas que vão se enfrentar no grupo A Que é o Mintin, o Gator, que é o Tim Por enquanto, então resta mais uma vaga em cada grupo aí Que vocês vão perceber Grupo B Teve o Musicista, o Fugo e o Caraca, Moleque Grupo B Não, peraí que eu entendi Grupo B e Grupo C O Zé, Baquetes, o Vênis Grupo D, No, Da Show e o Shory Então, hoje é o último dia Pra pegar as últimas vagas Bom, hoje é a última classificatória E amanhã já é a semifinal A semifinal amanhã que vai acontecer por volta das 18 horas Por aí E a final que vai acontecer no sábado Dia 7 Vai ser por volta Das Duas horas também 14 horas por aí Então Eu acho que é isso Espero que dessa vez alguém do Orange vença, né Porque Eu acredito sim que a gente tenha um bom Bomberman Aqui no Orange Acho que a gente já provou isso também Sendo vencedor do desafio mundial E Vamos provar aqui dentro do próprio Orange, né No torneio oficial de Bomberman aqui Que vocês podem ganhar, certo? Então acho que é isso, galera Qualquer dúvida Me chama lá no Facebook Me chama aqui no PM GM Rebuild, certo? Então eu acho que é isso Valeu, galera E até mais